Essa é uma história que aconteceu comigo Andava pela rua e no caminho só perigo Eu não tinha paz, eu não tinha verdade Nos caminhos da amargura buscava felicidade Foi então que no meio da inclusa Avistei um homem com tridente na mão Me disse moço, não temas o perigo Pois esse é o caminho, estou aqui pra lhe ajudar Quando precisar é só chamar por mim Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiriri Quando precisar é só chamar por mim Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiriri É Tiriri, rei da encruza, é Tiriri Rei da calunga, seu Tiriri é rei em qualquer lugar Pois não há portas fechadas quando vem pra trabalhar É Tiriri, rei da encruza, é Tiriri Rei da calunga, seu Tiriri é rei em qualquer lugar Pois não há portas fechadas quando vem pra trabalhar Essa é uma história, essa é uma história É a história comigo Andava pela rua e no caminho só perigo Eu não tinha paz, eu não tinha verdade Os caminhos da madura Buscava a felicidade Foi rica e no meio da cruza Avistei um homem com tridente na mão Tentei esse forço, não temas o perigo Pois esse é o caminho, estou aqui pra lhe ajudar Quando precisar é só chamar por mim Sou seu amigo e guardião, eu me chamo Tiriri É Tiriri, rei da encruza, é Tiriri Rei da calunga, seu Tiriri é rei em qualquer lugar Pois não há portas fechadas quando vem pra trabalhar É Tiriri, rei da encruza, é Tiriri E Dynasty da Calunga, seu Tiriri é rei em qualquer lugar Com a porta fechadas quando vem pra trabalhar É a história do software